E olha com esse calorão que está fazendo, não é só o consumo de água nas casas que aumenta não, a economia da região também cresce. Segundo a Associação Brasileira de Indústria da Água Mineral, foi registrado um aumento de 30% nas vendas nesse começo de ano. Sabem aqueles memes divertidos que rolam nas redes sociais e que enchem nossos aplicativos? Tem um que ao abrir a janela para dar um bom dia para o sol, a labareda é tanta que deixa o cidadão todo escurricado. É divertido, né? Sabe por quê? A gente se identifica e tem quase certeza que foi inspirado em Arassatuba. E se é para falar de calor, Arassatuba dá e sobra. Só que a nossa cidade está em cima de um dos mais importantes reservatórios de água doce do mundo, é o Aquífero Guarani. É daqui que essa água abastece os garrafões dessa empresa de envasamento da cidade. O caminho de toda essa água começa aqui, no coração do reservatório. É daqui que ela dá conta de abastecer uma demanda que está com muita, mas muita sede. E não é só a sede que cresce, a economia da região também. Segundo a Associação Brasileira de Indústria da Água Mineral, janeiro registrou um aumento de 30% nas vendas de água mineral. E 30% significa muito. Esse ano a gente está contando aí qual é esse calor fora do normal, que a gente não tem os outros anos. Mas, de maneira geral, aumentou a venda sim. E esse resultado tem explicação. Os brasileiros estão cada vez mais acostumados a beber água mineral no dia a dia. Para esta química, o controle de qualidade é o que traz segurança para o consumidor. Um tempo atrás era até saudável a água de córrego. Então, hoje, já não dá para você imaginar que isso esteja em perfeitas condições. E a água mineral não. Ela passa por toda uma análise. Ela não é liberada assim. Passa por todo um órgão que fiscaliza. Claro que a preocupação com a saúde também puxou a alta nas vendas. Nunca se falou tanto na necessidade de consumir água durante todo o dia, como ultimamente. Não fico sem a água. É o principal, né? Senão, nós não conseguimos trabalhar. Tanto que eu tomo duas garrafas, né? Praticamente duas garrafas. Qual é a sensação quando você está trabalhando? Está aquele calorão. A sensação de você tomar um gole de água. É gostoso. É assim, o sol é pesado demais, né? É muito quente. Mas, tendo a água, a gente consegue trabalhar. Sem a água, não tem como trabalhar. A água tem importância de que nível para você? Ah, acho que nível um dos grandes, né? Porque a gente não vive sem água, né?